E aí subindo E aí, tudo bom? E aí, primeira E tem esse gato aqui? Tem um gato meu Esse aqui Esse branco é lá pra mim Esse aqui, né? Esse branco está como? Oito conto a parede? Oito mil reais aqui a parede As outras é, esse lavradinho aqui Aqueles dois lavrados lá Aqueles dois lavrados lá Olha como é esse gado aí? Quatro mil aparelho Quatro mil aparelho pessoal Dois mil um pelo outro, na frente E esse, e esse aqui E esse outro gado aqui, de quem é? Deia deia aí Ah, deia tá aqui, ó E aí ele já? Tá bom mesmo? Qual preço desse outro gado ali? Olha, dois mil e trezentos aqui pessoal Do lado da nossa amiga dele Pra queimar aqui hoje? É Casas Bahia, pra vender tanto preço Pra vender tanto preço, né? Pra vender tanto preço É Casas Bahia aqui Vem, eu acabo de comprar um e leva dois Você quer deixar o contato? É oito um Oito um Zero dois trinta e nove Quarenta e um Falar com a Mauri Interessado aí pessoal Coisa linda aí Só ligar pra ele aí Olha, olha É tudo feio mais que as tuas Ou tem macho também? Não tem macho aí Só os macho Macho Olha É só ligar pra ele aí Olha, pessoal Estamos aqui no currado de Irmã daqui Aí esses carros aqui Tu falou É como? É três e trezentos Os carros É três e trezentos E os boias Doze mil Três e trezentos Aí tem a paria lá Aqueles maiores lá É masticado? É Doze mil Boiada bonita Não faz quantos arroba Uma boiada Quarenta arroba Quarenta arroba Quer deixar o contrário? Não, não tem contato não Só que na feira mesmo, né? Banda, obrigado aí, viu? Vamos aqui em outro currado também aqui, pessoal Olha que tem fêmea e tem macho aqui no meio É O macho é esses dois bois maiores Só os dois maiores? É O aflado e o rosto E o outro lá Olha, se eu não vi Tá custando quanto aqui? É dois e trezentos Olha, se eu não vi aqui É dois e trezentos, pessoal Olha O boi é nove e quinhentos Nove e quinhentos da paria Esse aqui Com aquele outro lado do recanto lá, né? Nove e quinhentos da paria aí, ó Não, faz quantos arroba uns boi desses? Umas trinta e cinco Faz trinta e cinco arroba aí, pessoal Tem uma vaquinha também aqui A vaquinha tá custando quanto? Três contas Três contas É solteira? É, solteira Solteira Três mil reais Tu quer deixar o contato pra alguma pessoa interessar? Noventa e oito Noventa e oito Trinta e oito Trinta e oito Meia três, zero e três Meia três, zero e três É oitenta e sete, né? Não, oitenta e três Paraíba É oitenta e três Vai lá com Dequinha Dequinha Pronto, é oitenta e três Vê aí, viu, pessoal? Ei Vou vender a três contas Tá É um garroca, pirata Vai lá sair Eu tenho assim a linha, a raca lá Lá sou É um gato dele aí Olha como é que é esse gato do senhor? Dois contas aqui Dois mil Esse branco aqui é dois mil Esse branco também aqui é dois mil Esse dois de cabrejo, oito mil Oito mil De cabrejo Dois mil e Dois setenta arrajadas O senhor quer deixar o contato? Ou só aqui na feira? É, nove 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 Setenta e quatro Noventa e nove Cinquenta e quatro Falar com Nove mil Nove mil Nove mil Nove mil De quixava É pra saber Tá como aqui, gente? Você é tudo nosso aí Olha a boa dele aí Tem uma assada boa aí Com preço aí, viu Tem todo preço Menor e maior Esse menor é a partir de quanto aqui? É a partir de dois duzentos Dois trezentos Por aí assim Dois quinhentos Aí tem uns boi grandes Esse maior tem Esse boi ali é cinco duzentos Esse daqui é Cinco duzentos Sete e dois cento É qual? Esse aqui Esse e esse outro lá E o de lá Quatro Tem sete e trezentos Tem alguma sempre também aqui no meio? Tem uma nuvilha aí, ó Tem esse nuvilha aqui Essa nuvilha preta É dois e quatro cento A nuvilha Dois e quatro cento A nuvilha preta Dois mil e quatro cento Não, o voce não te pede com ele Pedindo aqui dois e trezentos Pedindo aqui dois e trezentos Para negociar o lado aqui A vila aí Obrigado aí, viu Tem esse e esse e esse Olha aí Olha que o nosso Nosso amigo Tem uma vaca brava ali, pessoal Subi com minha vaca brava aqui, ó Subi, ó A vaca brava tá Descendo ali na frente Eu vejo o gato dele aqui, ó Estoura uma mão bonita Cadê Luiz de Solonga? A gente tá por aí Por onde eu ando, por aí tem cheiro Por aqui não tem cheiro Tá devagar, não tá? Não, não tem cheiro não Hoje vai ser o movimento mais devagar hoje Não, não tem que ser o que eu ando Só balança a cabeça que ele laga aqui Tá difícil aqui Tá difícil, né? Mas assim mesmo Tá melhor Aí devagarzinho vai chegando lá Se Deus quiser, dá tudo certo Essas boias da maior Tá como? Essas boias da maior É 6.200 6.200 Tá devagarzinho vai Aí As vaquinhas quantas? 2.700 2.700 as vacas ali, pessoal 2.700 as vacas Tem esse carrotas também, né? 4.000 4.000 2.500 3.500 de lá, pessoal Branco Então você tá devagar mesmo, né? Isso aí, vamos seguindo aí, pessoal E aí, babadão, tudo bom? Qual o preço do bichinho desse? 3.300 3.300 E aí, galego Cadê o gato? Trouxe hoje Graças a Deus, né? Graças a Deus Valeu, galego Alô Alô Temos bizirro aqui, pessoal Deixa eu ver aqui Bom dia, tudo bom? Qual o preço aqui, gente? Qual o preço? Vai aí Ah, pra mim Junto com as vacas, né? Ah, beleza Olha As vaquinhas estão aonde aqui? Não quer ir de lá, né? Tá como aquelas vacas? As 6.000 paridas Ah, vamos dar lá na as vacas Rapes Seja minha as vacas E parida ali Ah, as vacas aqui As vacas aqui Seja minha aqui Seja minha as vacas 6.000 paridas Seja minha as vacas Parida aí Os bizirros Aquele que eu filmei lá Que eu sei que tava vendo Tem uns bizirros Ajeitados aqui também Olha Vamos ver se o rapaz Deixa eu Passo o sualo aí Quais valor dos bizirros Ajeitados, gente Pô 6.000 E esse outro aqui É dele aqui Vem ali, pessoal A gente tava procurando aí Os bizirros Ajeitados Bizirrinha ali A 6.000 E esse outro aqui também Bezerro aí Desmamado aí Primeiro E aí Põe o preço aqui, gente Passa o preço Passa o preço aí pra gente Esse pai é 1.500 1.500 Isso aqui 850 850 E os outros aí A 500 As bizirras As bizirras É A 500 lá Os novinho a 500 reais Olha, 500 E a gente lá Isso aqui eu vendi tudo E aí Ah, vendeu, né Mas na faixa de quantos Mais ou menos 700 Pelo 700 Mas é rada boa Quer deixar o contato? Não Só na filha, né Não Valeu Valeu Ai, péssiu Paaaaa Iis, péssiu Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Como aqui? É 3,300 Ou 2,300 2,300 2,300 De rada boa Tudo macho aqui, né? É tudo macho, né? Tudo firme. Tudo firme aqui? Olha aí, pessoal. É tudo firme aí, ó. Olha como é bonita aí. E a vaquinha? A vaquinha eu comprei por 3,200. 3,200. Essa eu vou abater, ela é boa. Tá gorda, né? É. Olha aí, pessoal. A rotada boa aqui, viu? Quer deixar o contato? Pra alguma pessoa interessar na... O rapaz já tá comprando aqui e tal, entendeu? Já tá quase medido. Que fosse sobrar e tal, eu dou o contato pra vocês. Na hora. Qualquer coisa, toda feira a gente tem aqui. Na hora. Quer mandar um alô pro pessoal? Quer mandar um alô pro pessoal aí? Quero dar um alô, mandando felicidade, paz, saúde, que é o que nós todos precisamos. E vamos em frente, se Deus quiser. Na hora. Obrigado. Obrigado, viu? Tudo de bem pra todos. Valeu. Todos nós. Olha aí, ó. Agora é só um top, viu? Pela quarta-feira ele tá aí, ó. Na feira. A garrafada? A garrafada que vem aqui pra dentro da garrafada. Pericó. Vem aqui, ó. Camarada pode cascar. Vaquinha para aí. Qual o preço da uma vaquinha dessa, gente? Qual o preço da uma vaquinha dessa? O N.A. agora, Pedro. Viu? Quanto é uma vaquinhazinha? 100 e 200. 100 e 200. Olha aí. Valeu, viu? Valeu. Valeu. Aqui é boa. Tá aqui no corral do nosso amigo aqui, Aldecinha. Olha aí. Isso aí. É uma coma aqui, Aldecinha. Olha. 2 mil e um pelo outro aí, pessoal. Fica de dedelo aí, ó. 2 mil reais, viu? Interessado aí? É só eu procurar o T.C. aqui e não corro aqui na minha chegada. Já vendeu aqui na feira meia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre vendendo, né? 2 mil reais. Era maior. 2 mil reais. Aldecinha. Obrigada aí, viu? Um forte abraço. Valeu, galera. Valeu. Vamos seguindo aqui. Pessoal, vamos passar no quadro do seu geral aqui também na frente. Ó, o seu geral tá com a juntinha ali. A gente vai entrar aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Problema da úlcera, da próxima tendão amada, a vesícula, o vício chamado. E aí, Rolando, tá bom? E aí? Tudo bom, senhor, Rolando? Sim, sim. Tá bom, né? Sim. Olha, o que é que tem aí? E aí, Rolando? Tá bom? Tá bom? Qual o preço da juntinha, senhor geral? 6,200. Isso aqui, 6,200. E as outras? 5,700. 5,700. 2,900 aqui e lá. 2,900 de lá? É. Nós já vendeu um bocado dessa maneira. Já vendeu, né, senhor geral? Sempre tá vendendo, né? Sempre tá vendendo. Deixa o contato novamente, senhor geral? 011-9795-22-645. É isso aí. E a feira de tapete de brejinho? A gente começou bem, né? Começou bom, não foi? Muita gente. Se Deus quiser, vai partir. Vai sexta-feira pra lá de novo? Sexta-feira, se eu tiver um boi, vamos ver se comprar um bicho. Aí eu vou lá, se Deus quiser. Tá certo. Tamo lá. Não, ó, Zé. Geraldo, obrigado, viu? É, certo. É, só ligar pra ele aí, o senhor geral aí. Valeu aí, viu? Valeu, hein? Tchau, meu. Ó, tem jeito, tá daqui, ó. Ó, tem jeito aqui, ó. E aí, tá bom? Ó, aí, quanto miserrim desse aqui? É, 1.300, quer comprar? Ó, aí, 1.300, hoje não. Pode fizer, perfeito, aí, ó. Aí, ó, pedindo aí, 1.300 aí, ó. Lato Silvestre. Lato Silvestre. Lato Silvestre. Lato Silvestre. Daqui a pouco passo por aí novo. Ó, já tá, como se quiser emjeitá, ó. Tá, como se quiser emjeitá? 450. 450. Ó, aí, pぁ, ó, 450 se quiser emjeitá, ó. Trouxe aqueles outros maiorzinhos também? É como lá? 900 900 reais lá Valeu, obrigado